A polícia prendeu um faccionado, o bicho pra frente, ó pai O mala, 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 dessa grossura, parece que comeu foi um boi sozinho O bicho era foragido da justiça, aí pegou uma gata lá e disse Meu amor, nós comemos no melhor restaurante de Terezinha, né? Aí, o flamenguista aí, o Flamengo tá ruim, que no dia que perde o bandido é preso, né? Aí, meu amigo, ele pediu só o que tinha de mais caro lá Ele disse, não, eu quero que você bote a mesa aqui e sobe até pros cachorros Restaurante mais chique que tinha na Zona Leste Aí, chegaram lá um pessoal e disse, boa noite Ele, opa, ele achou que tava sendo filmado, ia sair na Cidade Alerta, ia mesmo O cara pegou na mão dele e disse, opa, se sentindo importante, flamenguista, né? Mala toda, o gordinho é perigoso, faccionado A polícia disse, você pode se levantar, que eu tenho bem aqui umas pulseiras pra botar nos seus braços Ele perguntou, é de ouro ou é de prata? Ele disse, elas brilham um bocadinho, né? Preso, aí, quando ele foi sair, disse, mulher, pega o celular e a chave do carro Que eu tô indo pra cadeia E foi mesmo, né, Ana Paula Barreira? No vídeo, quem aparece é o Francisco Elivandro Almeida de Oliveira Ele estava em um restaurante de luxo na Zona Leste de Terezina Quando foi abordado por policiais à Paisana Polícia, viu, Elivandro? Polícia, viu? Ele sabe que você tem uma nave aberta, ele sabe? Vai acompanhar aqui? Aí eu saí de boa mesmo, que é melhor que não faça escândalo aqui, beleza? A gente já foi na tua casa lá Tu ficou de se apresentar e tal Se apresentou e teve que te buscar, viu? Tranquilidade, viu? Pode chamar assim Tá armado aí, tá? Não, não, né? Beleza Bora lá Por ser um local público, né, bastante público Algumas pessoas fizeram essa filmagem e teve essa divulgação Mas o importante é que mais uma vez ele voltou para o sistema prisional para cumprir a sua pena Francisco foi preso preventivamente por integrar uma organização criminosa Essa organização criminosa, a gente sabe principalmente que ela é maranhense, né? Ela tem as suas origens no Maranhão Mas pratica também crimes aqui no Piauí Então com certeza ele deve ter crimes, tanto no Maranhão como no Piauí Durante a abordagem, os policiais questionaram ainda sobre a motocicleta que estava com o suspeito Na verdade a gente sabe que essas pessoas, quando andam dessa forma, não vão estar com flagrante Mas isso aí é um segundo passo, eu acredito que a polícia civil, a polícia judiciária Deve estar tendo todo esse cuidado de acompanhamento, de fiscalização E examinando exatamente o que ainda pode pesar contra ele A prisão de Francisco é resultado de uma cooperação entre a polícia civil do estado do Piauí E a diretoria de inteligência da polícia militar E a diretoria de inteligência da polícia militar